Oi gente, eu sou a Jenny e hoje eu tô aqui no BloxFruit, galera, pra continuar a nossa série Hardcore aqui. Bom, pra quem não sabe, a série Hardcore aqui do canal é que eu tenho que chegar no level máximo aqui no BloxFruit sem morrer nenhuma vez, galera. E bom, nos vídeos passados a gente conseguiu, a gente girou fruta, porém só veio fruta ruim, gente, a fruta do foguete e a barreira. E no vídeo passado a gente também pegou o haki do armamento, gente, olha. Bom, se você gosta dessa série, já deixa o seu like, se inscreve no canal e é isso aí, gente, bora lá. Pra quem não sabe, eu tenho um grupo aqui no Roblox, o link vai estar na descrição e é isso aí. Bora lá, galera, continuar. Olha, eu tô valendo quanto? Tô valendo nem mil reais, gente, que isso? Que isso, galera? Bora lá pegar a missãozinha, tu não leva noventa e dois. Ok, bandido de neve, deve ser esse aqui. Olha, profissional, não vi nem dano dele. Ó, se ruim, olha que ruim ele é, gente. Ele é extremamente ruim, galera, olha que ruim. Opa, esquece que eu falei. Trava dos shift, gente, meu Deus, que é muito bom, trava dos shift. O que que tá acontecendo? Ah, gente, que isso, galera? Ah, filha, vamos entrar de novo. Bom, galera, voltei aqui e é isso aí, gente. Minha internet é bem ruim, como vocês podem ver. Eu esqueci que eu tenho pulo pesado, beleza. Jenny, cadê você? Vou ajudar você na série. Eu tô no vilarejo congelado. Eu acho que é assim, gente. Bom, vamos continuar, né, que minha internet ruim não deixou eu continuar. Mas bora lá. Bandido da neve. Bora lá. Vem, vem, bandidinho. Você é fraco. Você é extremamente... Ai, meu Deus. Todos vocês são fracos. Toma. Nem atingi o negócio. Ai, gente, pra mim tá muito alto esse volume. Eu vou diminuir aqui. Pronto. Gente, tá achando que eu tô na Disney? Eu quebro vocês no meio. Tô brincando, gente. Deixa eu correr. Ai, juntou outro aqui. Meu Deus, tá matando o Caleb. Caleb, cuidado aí, Caleb. Calebe. Galera... Ah, galera. Esqueci de falar, né? Eu queria agradecer o Caleb aqui, né? É um amigo meu e inscrito do canal. Ele me deu uma mamute, gente, na minha conta principal. Nossa, gente. Eu tô... Nossa, eu fiquei tão feliz, gente. Gente, ele já tinha me dado uma Venom antes. E agora me deu uma mamute. Galera. Só queria agradecer ele mesmo. É isso aí. Tamo junto. Ele já apareceu no canal aqui algumas vezes. Meu Deus, tô quase morrendo, gente. Quando eu começo a conversar com vocês, eu esqueço. Entendeu? Parece. Mas tá bom. Meu Deus, tô sofrendo. Ai, meu Deus. Deixa eu recuperar minha vida um pouco. Olha, tem um bichinho ali com pouca vida. Vem cá. Vem. Isso. Meu Deus, gente. O desespero. Tô quase morrendo, gente. Toma, fi. Tá achando que tá na Disney? Tá, é. E você? Vem cá. Vem, fi. Vem, fi. Toma. Toma, fi. Tá achando que tá na Disney? Tu vai apanhar, fi. Gente. Preciso de uma fruta, gente. Precisava muito de uma fruta. Ia me ajudar muito. Toma, 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 toma. Ai, meu Deus. Corre. Toma. Ai, meu Deus. Eu caí. O que que ele falou, gente? Vou pegar a dinhinha e dar uma fruta pra você. Ok. Muito obrigada. Tô precisando, gente. Gente, Caleb é um ótimo amigo, viu? Um ótimo. Um excelente. Um incrível amigo. Bom, galera. Vamos continuar. Eu vou juntar. Eu acho que é melhor juntar esses três, entendeu? Bora lá. Toma. Vai ser uma frutinha. Ia me ajudar, eu acho, viu, gente? A gente vai ser uma fruta logia. Nossa. Eu vou ver se eu junto algum dinheirinho. Ô, gente. Eu não tô com um códigozinho de XP. Meu Deus do céu, viu? Meu Deus. Vou ver se eu pego um códigozinho. Eu vou matar esses aqui primeiro. Depois eu pego o códigozinho. Pra passar um pouquinho mais rápido, gente. É porque esse começo é bem mais chato, né? Quando eu tiver no CA2 aí que... Negócio complica. Gente, imagina no CA3. Meu Deus. E, galera, meu servidor privado tá acabando. Aí eu tô lascada, né, gente? Tô lascada. Pra fazer essa série no servidor público. Meu Deus. Vai ser difícil? Não quero acabar a série por causa de um Malti Hunter, não. Olha o Caleb. Quanto que ele tá valendo? Olha lá. Cinquenta mil. Enquanto isso, eu... Cadê eu? Quero ver eu. Aí eu tô valendo nem mil reais, gente. Nem mil reais eu tô valendo. Vou pegar um códigozinho de XP. Já volto. Bom, vamos lá. Vou pegar um códigozinho de XP aqui, ó. Vinte minutinhos de XP. E vamos aproveitar. Eu quero derrotar o Yeti. Galera. Ai, gente. Eu não vejo a hora de trocar de estilo de luta. E ficar bem mais forte. Eu vou tomar muito cuidado. Eu quero que a série... Tenha muitos episódios, gente. Eu não garanto que eu vou chegar lá no evô máximo, gente. Porque depois começa a complicar a situação, entendeu? Tipo assim... Eu vou precisar muito de uma buta no CA2, no CA3. Aí sim eu não vou morrer. Mas tranquilo. Oxi. Pegou de um jeito ali que... Nossa. Beleza. Aê. Falta mais um, galera. Mais um pra gente passar de nível e completar a missão. Toma. Gente, eu preciso muito de uma fruta, não dá? Nossa. Eu vou tentar girar uma nesse vídeo. Eita. Nasceu outro bem... Nossa. Nasceu um bem no meio ali. Tá pedindo pra morrer, né? Tá pedindo pra... Falecer. Nossa. Bora lá. Meu Deus, tô falando... Nossa. Eu sempre falo... Meu Deus. Gente. Toda hora. Sempre. Se vocês repararem nos meus vídeos... Sempre eu falo desse jeito. Opa. Passamos um montão de níveis. Aí sim, galera. Bandido da neve. Pronto. Galera, eu sou muito burra. Eu tava atacando ele sem o meu haki. Eu acho que eu não penso. Né? Nas coisas. Sério. Nossa, gente. Eu esqueci que eu tinha o haki. Mas tudo bem. Aê, gente. Nova missão. Deixa eu até colocar mais pontos de soco aqui. Bora lá. Nossa. Bicho. É ridículo. Nem acertei. Mas tudo bem. Beleza, galera. Deixa eu ver aqui, ó. Ai, que ete o quê? O ete. Ó. O yash é nível 105. Tá quase, gente? Vamos matar esses bonecos de neve aqui, ó. Ih, gente. O yash vai ser difícil eu matar ele, viu? Eita, sai. Oxi. Vocês viram? Eu nem tava ali. Ele tava batendo em mim. Que doido. Meu Deus, gente. Tá complicada a situação. Tá muito complicada a situação. Meu Deus. Toma. Toma. Aqui, ó. Meu Deus, gente. Eles são muito... Ó. Eles me batem. Eu nem tô perto deles. Eles tão me batendo. Olha que injusto, gente. Vocês tão vendo isso? Nossa. Vou esperar minha vida recuperar. Não dá. Eles são muito fortes. Esperar um pouquinho. Gente, eles me batem. Eu tô longe. Eles ficam me batendo. Nossa senhora. Bichinho chato, gente. Eu acho que eu vou continuar nesses... NPC aqui, debaixo. Esses de cima não tá dando. Prefiro não arriscar, gente. Eles me batem de muito longe. Não tá dando. Galera, eu tô matando esses NPCs daqui mesmo. Porque eles são mais fracos. Eu não tô conseguindo matar. Peraí, Caleb. Vamos lá, Jimmy. Aonde? Ah, tá. Ele vai girar uma puta pra mim. Peraí, Caleb. Rapidão. Peraí, Caleb. Como se ele estivesse me escutando, né, gente? Meu Deus, cadê o bicho? Caleb, cuidado aí, ó. Nem sei se eu tô falando pra ele tomar cuidado. Ele é forte. Nem vai tomar dano direito. Tá, vamos lá. Meu Deus, olha que barcão lindão, bonitão. Vou sentar aqui. Esse barco é lindo, gente. Olha. Filho na frente, que fofinho. Ai, que tudo. Eita, meu dobro XP acabou, galera. Ele vai vir aqui. Ele vai comprar uma fruta. Comprar não. Ele vai girar uma fruta pra mim, galera. Ai, que venha uma fruta da luz. Pelo amor de Deus. Que venha uma fruta da luz. Por favor. Eu consigo girar uma fruta? Será? Vamos ver. Ai, gente. Eu ganhei uma fruta. Eu ganhei a fruta da fumaça, galera. Mas vamos ver se a dele vai ser melhor. Tô totalmente desatualizada. Eu gastei dinheiro com o barco. Vixe. Ok. Gente, eu ganhei seu dinheiro com o barco. Galera, o que vocês acharam das novas frutas? Eu achei, tipo, incrível, entendeu? Incrível. Cadê aqui? Ó, a T-Rex. Bom, eu não tenho elas. E nem testei elas, gente. Então. Aqui, rapaziada. Ó, a T-Rex, né? E a Kitsune, né? Nossa, gente. Parece ser muito boas elas. Mas eu não tenho. Me deseja sorte, hein? Boa sorte. Porque sorte é uma coisa que eu não tenho, gente. Eu não tenho sorte. Vamos ver o que ele vai ganhar. Gente, eu não tenho sorte mesmo. Pra quem tirou a fruta do foguete e da barreira, perdeu, passa tudo. Terremoto, eu já usei ela. Eu acho que é melhor comer da fumaça. Obrigada. Deixa eu guardar, gente. Nossa primeira fruta lendária. Daqui da série. Gastei todo o meu ginginho, mas valeu a pena. Ai, gente. Tadinho. Ok. Tem a da barreira, gente. Que é ruim demais. Eu nunca usei, eu acho. Mas, pelo que o povo fala, é ruim. E bom, galera, tô feliz que a gente ganhou uma fruta do Caleb, né? Tô feliz também que a gente ganhou a fruta da fumaça, que eu vou comer ela, porque eu acho que... Eu não sei, galera. Vocês acham que eu como ela? Porque, tipo assim, ela é logia. Ai, já tô com missão, gente. Olha o cara ali. Minha internet vai cair de novo? Por que que tá fazendo nada esse bicho? Minha internet vai cair? Vem no boss. Mas eu não tenho a missão no boss ainda. Gente, minha internet vai cair, tem certeza. Quer ver? Sabia, gente. Minha internet tá horrível. Voltei aqui, galera. Minha internet é horrível. De ruim. Meu Deus. Nunca vi internet tão ruim assim. Nossa. Minha internet vai cair. Faltava só um NPC pra completar a missão. Minha internet cai. Ah, pelo amor de Deus. Não. Moleque de Jeph, não. Moleque de Jeph foi muito difícil, gente. Eu vou um bandido da neve. É isso aí. Vou te matar. O quê? Não. Que susto, gente. Ele tá de aliado. Meu Deus, gente. Meu Deus, gente. Que susto. Gente, nós somos aliados. Ele tá rindo da minha cara, gente. Olha isso. Vê se pode. Vamos zupar. Vamos. Gente, eu perdi minha foto da fumaça. Agora que eu vi, gente. Eu não acredito. Ah, não, galera. Ah, não, galera. Eu não tô acreditando nisso, gente. Eu perdi minha foto da fumaça. Porque minha internet caiu. Ai, que internet ruim. Ai, que ódio, gente. Ai, nossa. Nossa, eu tô muito indignada. Minha foto é logueia, gente. Gente, ia me ajudar muito. Ai, não acredito. Ah, gente. A gente ia poder matar o Yeti agora. Beleza. Tranquilo. Beleza. Ai, gente. Mas eu tô indignada. Que minha foto caiu com a minha foto na mão. Eu devia ter comido já, né? Vou matar o Yeti agora. Vamos lá, gente. Agora é a hora desse bicho grandão aqui, ó. Será que a gente ia conseguir matar ele, gente? Meu Deus, gente. Eu acho que não. O que é que eu ia de base agora? O que é que ele falou? Hashtag, hashtag comigo. Calma aí. Deixa eu bater nele. Bota aqui, seu feio. Ai, meu Deus. Aê, galera. Conseguimos. Ainda ganhei a pele de Yeti. Vou pegar a missão do boss, galera. Vamos matar... O Yeti de novo. E bora lá, gente. Pronto, vamos. Vou deixar ele com pouca vida. Cadê o bicho? Ah, ele caiu lá embaixo. Meu Deus. Ele caiu. Pera aí. Volta aqui. Seu feioso. Ah. A gente tá calma nessa hora. Então, gente. Eu toquei o lugar errado. Aê. Dá like e se inscreve no canal. É isso aí, galera. Deixa o like aí, ó. E se inscreve no canal. Escuta o Caleb, gente. Ele sabe das coisas. Aê. Nova missão. Bom, galera. É o que ele falou, gente? Eu não vi. Agora sou eu ir reto. O vício tá vivo. Que vício? O quê? Ah, tá, gente. Sou muito lerda, é credo, gente? Bom, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Comenta o que você achou. Entra no meu grupo do Roblox. E até o próximo vídeo, galera. No próximo vídeo, a gente vai tentar gerar outra fruta. Pra ver se vai dar certo. Porque a minha internet caiu. Eu tava com a fruta na mão. Mas, enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.